A TV do Gringo está no ar, oferecimento Ecosil, você conhece, você confia. Precisando da vitória, né? Essa é uma situação que nós temos que assumir essa responsabilidade, estamos vindo aí de dois empates, quer ou não, pelo que eu tenho de informações, o ABC fazia tempo que não começava uma competição, mas de uma forma sem uma pontuação mais efetiva. Então é importante o ABC agora vencer e nós teremos que superar todas as dificuldades que nós temos tido com relação ao entrosamento, parte física, técnica e hoje nós não podemos mais encontrar desculpas em situação nenhuma. Nós temos que poder fazer prevalecer novamente o fator casa, embora o Alecrim seja o mandatário do jogo, mas eu tenho certeza que o torcedor do ABC vai estar. muito maior, né? Então, estamos jogando em casa, vamos procurar, lógico, respeitar a equipe do Alecrim. O Alecrim fez um primeiro jogo bom, o segundo talvez não tenha sido um bom jogo, porque não conseguiu o resultado. E nós temos que ter a primeira vitória para nós chegarmos ali no G4, né? Então, jogo de muita responsabilidade, vamos fazer o possível para os caras visitantes. Ela só demora para entrar no campo hoje, porque o ABC era uma reunião motivacional, estava puxando a orelha do pessoal. Olha, nós temos conversado, né? Bastante, sempre após os jogos, e hoje exclusivamente, né? Já houve outras necessidades, até porque nós estamos tentando acertar a equipe também na base da conversa, né? E outras situações normais aí do dia a dia, né? Que a gente tem que sempre ter o controle, né? De conversar bastante com o grupo. É lógico que tivemos algumas situações mais ríspidas, né? Principalmente no que se concerne às expulsões que houveram no jogo passado, para que isso não aconteça mais. E é lógico que tudo isso aí, o grupo é um grupo bom, assimilou bem, e eu tenho certeza que isso faz parte de um processo normal aí de correções.